Música Olá, está no ar o primeiro programa Espaço Multimídio Eu estou esquecendo alguém, há de me perdoar, mas... Cada um hoje em dia com a sua carreira, né? Cada um com a sua carreira, Maguinho hoje está na Band Onde Megahertz está na 97, né? Isso, voltou Marcelo Sampaio, colunista social de sucesso, talentoso professor no Jornal Multimídia Mas o Marcelo já era uma pessoa de sucesso naquela época Fez sucesso com o Geração da Cidade, com o Londo no estilo do Jornal da Cidade É, está faltando alguém, eu escrevi outra vez no Jornal da Cidade Está faltando alguém aí, desculpe aí que eu esqueci você, mas você mora no meu coração Se morasse na que eu lembrava Você gostaria de ser hipnotizado? Posso pensar, né? Pode ser agora Não, agora não, vamos deixar para o primeiro programa, né? Vamos deixar para outra oportunidade As pessoas já se acostumaram a te ver Olhe nos meus olhos Você se imagina, dá para imaginar o dia que o João Oliveira, você pensa nisso, vai sair do ar, vai deixar raro? Amanhã eu acho Eu tenho muita vontade de parar Esse negócio de H, me lembrei das brincadeiras que você fazia Vamos lembrar de L1 Barreto, conta essa história É, a questão do Hélio Barreto foi o seguinte Eu liguei para o porteiro aqui da rádio, madrugada, eu passava trote, né? Para o pessoal madrugada Era muito bom, dia de aniversário, trote, era com o Hélio Barreto E a gente passava, aí eu fui passar um trote aqui para o porteiro, não tinha para quem ligar, né? Na época eu quase recebi um processo também para passar trote Eu falei, pô, vou ligar para o porteiro que pelo menos deles eu não recebi o processo Aí liguei, pô, quem está falando? Quer falar com quem? Eu falei, quem está falando? Não, aqui da portaria do Nindas Aques Aí que é da Rádio Eleitoral, é Aí que tem um rapaz que trabalha aí na rádio, é, tem, é o Hélio Barreto, é esse mesmo Quero pegar esse cara de Paulada, porque ele está pegando minha filha Eu vou agora, vou pegar vocês dois O cara que é isso, era, eu te amo Com as sacadas que a gente fazia no ar e tal E era interessante, aí ele começou, Hélio Barreto, Hélio Barreto, toda vez que eu passava, Hélio Barreto E era Hélio Barreto E era Hélio Barreto A partir daí pessoal começou a me chamar e me zoar O início de 2005 Início desse ano, não, não, foi até o final, foi até o final do ano passado, 2004 Não passou disso, não Aí você fez, você tem uma carreira interessante Tsunami foi quando? Tsunami foi o final de... Tsunami foi o final do ano de 2004, né? Acho que foi Foi o assunto de 2005 É, foi na época do tsunami Foi interessante a referência com o Hélio Coutinho É, foi junto com o tsunami Então quer dizer, é difícil, né? Se administrar, então já aconteceu? Não, eu acho isso aí As pessoas que tinham pouco contato pararam de falar As pessoas que tinham pouco contato, ou que tinham contato apenas restritamente social de oi oi, de cumprimentos em festinhas, aliás eu não aguento mais Como as pessoas, como as pessoas gostam de ir à festa e ficar atrás de garçom e sentar em mesa que fica perto da cozinha, que é um caminho mais feito pelos garçons Eu acho que isso de uma pobreza espiritual, Antônio Isso pra mim é que agride e ofende o leitor Não é o meu humor na coluna no mau sentido O que pra mim ofende e agride o leitor é esse tipo de jornalismo que está sendo praticado hoje de quinta categoria Agora, você tocou na ferida, tem muito disso, gente que senta perto da cozinha, realmente, né? É claro que fica, as pessoas estão passando fome, vão pras festas Mas os rincos também estão passando fome? Mas é claro, porque essa questão é uma fome de cultura, é uma fome de educação Essas pessoas, elas são indigentes Essas pessoas, elas vão à Europa e não visitam um museu Essas pessoas vão à Europa e vão comer no McDonald's, que tem aqui em Campos Ou seja, aqui em Campos chegou a um ponto, Antônio E aqui é muito, nos Estados Unidos é marginalizado Meu querido, tem gente no Brasil, principalmente em Campos, que é um terceiro mundo do Brasil Que já é um país de terceiro mundo Tem gente que aluga um espaço no McDonald's pra fazer festa Sem saber que essa rede de fast food lá nos Estados Unidos É pra pião se alimentar na hora do almoço Pião de obra norte-americano Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência E até a próxima Música 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 Legenda por Sônia Ruberti